Quer dizer, se eu entendi bem, nós vamos falar sobre ética e compromisso público. Ótimo! Então, veja, em primeiro lugar, eu precisaria definir rapidamente o que é ética, porque na nossa linguagem comum, no senso comum, há três confusões que se costuma fazer com a palavra, três acepções. Se entende ética como igual à moral, quando na verdade é ética, é uma disciplina que estuda a moral. O que é uma moral? Uma moral é um conjunto de normas, é um código determinado que deveria orientar a conduta de pessoas que pertencem a uma certa coletividade. Então, ética não é igual à moral. Como nós costumamos confundir. Em segundo lugar, se confunde ética com um valor determinado. Se diz que ética é igual à honestidade, à integridade, à idoneidade, quando na verdade a ética é uma disciplina teórica, como se fosse física, como se fosse biologia, como se fosse matemática ou direito. É uma segunda confusão da nossa linguagem comum. Uma terceira confusão, nós confundimos ética com códigos de conduta profissional. Se costuma dizer assim a ética dos médicos, a ética dos engenheiros. Na verdade, nós estamos falando do código de conduta profissional daquelas categorias profissionais. Então, afinal de contas, o que é ética? Existe uma tendência, uma abordagem filosófica, porque a ética é uma disciplina muito antiga, ela tem 2.500 anos. E existe uma abordagem científica que se desenvolveu há uns 140, 150 anos, juntamente com o surgimento das ciências sociais. Então, a ética é abordada cientificamente como ciência social. E vai ser nessa linha que eu vou trabalhar a ética nesta nossa conversa. Então, o que a ética estuda como abordagem científica? Ela estuda os fatos morais. Ora, o que é o fato moral? O fato moral é quando você tem agentes sociais, você tem pessoas, que tomam decisões e cometem ações, quer dizer, fazem escolhas e elas impactam as outras pessoas. Então, é fundamental que você tome uma decisão e uma ação que esteja afetando as outras pessoas. Ora, você pode afetar as outras pessoas de duas maneiras. Ou de uma maneira positiva, ou de uma maneira negativa. Traduzindo, você pode respeitar os interesses deles ou desrespeitar os interesses deles. Por exemplo, se você estiver na rua e você joga papel na rua, ou joga uma lata na rua, simplesmente na calçada, você está prejudicando as demais pessoas porque você está emporcalhando o bem que é público. A rua é de todos nós. Se você, por exemplo, num prédio onde você trabalha, vê que tem, você chama o elevador e o elevador fica preso dois andares em cima, ou três andares em cima, e aí você percebe porque você ouve ao botar o ouvido na porta do elevador que os caras estão fofocando, segurando o elevador, o que está ocorrendo? Está ocorrendo muito simplesmente que essas pessoas estão prejudicando você. estão afetando negativamente os teus interesses. É uma questão objetiva que não tem nada de subjetivo. Você pode observar esse fato, você pode descrever esse fato, você pode investigar, saber quantas outras pessoas foram prejudicadas pelos caras segurando a porta enquanto estão fofocando, ao invés de largar a porta. Então, o fato moral diz respeito justamente a um fato social onde os agentes afetam a vida de outros. Quer dizer, você está produzindo o bem ou está produzindo o mal. Ora, os fatos morais são inúmeros. Eles mudam no tempo e no espaço. Do ponto de vista científico, há alguns conceitos que são universais, alguns conceitos que vão nos permitir explicar esses fenômenos, esses fatos morais. Eles vão conseguir apanhar a sua lógica, apanhar as suas regularidades. Vamos dar um exemplo muito simples. Você está se sentindo mal, você vai ao médico. E você começa a comentar uma série de sintomas. E ele vai te auscultar, etc. Provavelmente ele te manda fazer alguns exames. E aí, a partir dessa análise, destes elementos fenomênicos, esses elementos, esses fatos que você está trazendo para o médico. Como ele conhece a etiologia das doenças, ele conhece os conceitos que explicam as doenças, vai dizer, opa, você está com isso ou aquilo. Meu querido, você está com tuberculose ou você está apenas com uma gripe. Ele te dá a explicação, descobre a lógica que vai tornar aquilo possível de intervir sobre esse teu sintoma, sobre essa tua situação. Então, o que nós não podemos confundir é o fenômeno com o conceito que explica o fenômeno. Então, a moral, os fatos morais, eles são históricos, eles mudam no tempo e no espaço. Há alguns conceitos científicos que não mudam no tempo e no espaço que vão explicar a ocorrência desses fenômenos, desses fatos morais. Então, aí nós já sabemos do que a ética trata, científica, ok? Tchau, 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 tchau. Legenda Adriana Zanotto